Este vídeo é apresentado pelo time GT de criadores de conteúdo. Salve, salve rapaziada! Dan aqui na área para mais um vídeo de Sanseya. Pessoal, estamos de volta aqui na nossa continha do servidor 139. Dessa vez aqui ela já está nas mãos de outro dono, a Liu Dance. Então eu já terceirizei esse serviço aqui para outra pessoa. Terça-feira, dia 11 de julho, hoje é o último dia do banner aqui do Afrodite da Armadura Divina. E ele é um personagem que está nos nossos planos. Porém aqui o Dance fez as invocações devagarinho. Então já fechou aqui durante a semana 260 invocações. Fechou até 300 já, porém ainda não pegou o personagem. Então a gente está aqui no último dia, a gente quer pegar o personagem. A gente guardou recurso. Naquele primeiro banner do Afrodite, a gente não tinha o gato full completo ainda. Então a gente se programou aqui, juntou bastante recurso para pegar o personagem agora. No seu retorno como banner. Não demos muita sorte ainda. Então aqui faltam alguns fragmentos. E eu vim aqui no vídeo de hoje completar as invocações. Não demos sorte também nem com relação aos demais personagens. Ainda falta pegar o Queerão de Gêmeos. Falta pegar o Shun Hades. Não pegamos ali nenhum personagem SSX. É interessante. Então me desejem sorte aqui nas invocações. Estamos com 84 fragmentos. O diamante ali começou a recuperar. Tinha abaixado ali bastante. As gemas. Está um pouquinho perigoso, mas a gente não vai invocar no Kaiser. Então está tudo certo? Vamos lá tentar pegar alguma coisa aqui. Tomara que a gente dê sorte e consiga pegar não só o Afrodite, o mais rápido possível. Mas também aqui pegar alguma outra coisa. Então vamos lá fazer aqui as nossas invocações. Tomara que não gaste muito. Já começamos super bem, só que não com apenas um fragmento. E nenhum cavaleiro, quase nenhum cavaleiro ranquear. Então está bem perigoso aqui. Vamos lá fazer mais 10 invocações. Rapaz. Ok. Mais 2 fragmentos. É importante manter essa média de 2 fragmentos para cada 10 tiros. Dessa vez veio 1 fragmento só. Ok. Ok. Interessante. A gente já tem nessa conta aqui o Doku de Armadura Divina. Nós já fechamos o reparo do Kenon. Só que falta o Kenon de Gêmeos ainda. E agora mais uma geradora aqui de energia. Uma personagem SS. Pegamos uma Atena. Dá para colocar a level 70. Aproveitar ela ali um pouquinho. Devagarinho a gente está pegando os volumes do personagem para montar. Sem gastar os livros. E a gente vai fechá-la no futuro, é claro. É o reparo dela para jogar. E aproveitar bastante também o personagem. Então aqui com 30 invocações. Já pegamos o personagem bem legal. Pegamos aqui o Mateiro. Vamos aqui na Constelação da Coruja. Ok. Apenas mais um fragmento só. Então de fragmento não está muito legal. Não estamos com muita sorte não. 40 invocações para apenas 5 fragmentos. É muito pouco. Agora sim. A gente reclamou aqui. E quem reclama sempre alcança. Pegamos 5 fragmentos nessa leva aqui. De 10 invocações. Ok. Vou ficar aqui, já que está tão bom assim. Beleza. Mais 3 fragmentos. Mais nenhum personagem interessante. Beleza. Vamos aqui no signo de gêmeos. Vamos lá, jogo. Manda um Shunwadis. Manda um Kenan de gêmeos. Né? Manda alguma coisa legal para a gente. Não custa nada. Caramba, cara. Essa conta, ela não está com muita sorte nas invocações, cara. Desde o começo dela ali. Até para fazer as invocações ali. Só para render gemas. Fazer o retroativo. Não está muito legal. Não está vindo muito personagem. E os que estão vindo ali. Quase todos ali. A gente não quer usar agora. Né? Então com relação às invocações. Está um pouco difícil. Então 103 fragmentos. Já gastamos aí aproximadamente 100 invocações. Né? No dia de hoje. Ok. Aqui no Poseidon. Será que ele nos ajuda? Nossa. Ô GT, me ajuda. A continha nova para ajudar a galera. Né? Para fazer o guia de iniciantes. Bora dar uma força para a gente, cara. Não custa nada. Vamos lá. Faltam 15 fragmentos ainda. Três fragmentos. Melhorou aqui um pouquinho. Vamos no relógio? Será que no próprio relógio aqui tem alguma coisa? Vamos ver. Dois fragmentos e três kikis. Ok. Está valendo. Vamos aqui na... Papillon. Cara. Bizarro. Três fragmentos. Vamos aqui na Atena, né? Que ela veio para a gente. Por enquanto é filha única. Ok. Veio alguma coisa. Mais um Shiryu Divino. A gente já tem o personagem, né? Mas mais uma cópia aqui. E a gente consegue montar ele ali devagarinho. Né? Sem gastar livro. Ok. Uma aquisição interessante. Não é ruim, não. Não podemos reclamar do Shiryu Divino, não. Beleza. Aqui faltam dois fragmentos, né? A gente vai pegar o retroativo ali. Opa. Ah, mentira. Nossa. Cara, nas últimas invocações, cara. A gente ia fechar o afro por fragmento, né? E aí, na última tentativa aqui, a gente consegue pegar o personagem e vai farmar a amizade dele ali. E vai acabar economizando um livro azul aqui no afro divino, né? Tá bom. Não posso reclamar. É, antes tarde do que nunca, né? Então, deu pra pegar o personagem aqui. É, no finalzinho, né? No finalzinho aqui. É, vamos pegar mais um aqui no fragmento. Como é que ficou as nossas invocações da semana? Tivemos que desembolsar aí, ó, 460 invocações pra pegar o personagem desse retorno de banner aqui do Afrodite de armadura divina. É, vamos aqui pegar mais um, então acabou saindo dois por um, né? É, beleza. Não dá pra reclamar muito, não. Então, nós pegamos uma Atena, que vai aqui ajudar a gente de imediato, só pra gerar energia mesmo, né? É, e de Cavaleiro S aqui, nós pegamos dois Afrodites, né? De armadura divina. Pegamos aqui um Shiryu. E é basicamente isso, né? É, pessoal, a gente vai montar o personagem, né? A gente juntou aqui bastante livro. Então, hoje, a conta aqui, ela tem, dá uma olhadinha aqui, eu acho que 36 ou 37 livros, ó. Então, 37 livros azuis, né? E conforme a orientação que a gente passou pra vocês no nosso último episódio, nosso episódio 12, né? A gente não vai gastar todos os livros no Afrodite, né? Então, a gente tem outros planos aqui. É, tá chegando o Cagarro, né? Em agosto. É, lá em setembro, talvez aí um Alone do Lost Canvas, né? Um Hades do Lost Canvas. Então, a gente precisa aqui guardar recurso, né? Mas de imediato aqui, com certeza, a gente vai colocar esse Afrodite level 80, né? Esperamos bastante tempo pela chegada dele, né? E com relação aqui aos Up Skills, a gente deve deixar o personagem 3, 1, 3, 4, tá? Então, a gente vai investir aqui, inicialmente, apenas 12 livros azuis no personagem, tá? Então, a gente tem 37, vai investir 12, vai ficar com 25 ali. E a gente pensa lá pra frente o que vai fazer, né? A gente tá tentando fechar aqui também o reparo do Lune, né? Faltam apenas duas peças. A gente tá esperando o Keno de Gêmeos, que não vem de jeito nenhum, né? Mais pra baixo aqui, não tem muitas outras opções viáveis, não, pra colocar level 80. Talvez aqui um Ayakos, pra ajudar como um suporte, né? Talvez aqui o Xion Sapuris. Mas ainda falta ali fechar o seu reparo, né? Um Orfeu aqui pode ser interessante também, né? E lá pro futuro, com certeza, a gente vai montar aqui esse Shiryu, né? Quando eu tiver copas ali suficientes pra fazer esse útil ali dentro de campo, né? Pessoal, é mais ou menos isso, né? Só pra repassar pra vocês aqui como é que tá a situação da continha. Agora, né? Pro restante aqui do mês de Julho, a gente vai guardar recurso, juntar diamante, juntar aqui gema, né? Então a gente vai jogar com as peças que a gente tem, né? A gente precisa juntar diamante pra fazer o gacha de flor na próxima vez que o evento vier. E a gente precisa aqui, pegar lá no comecinho de agosto, com 550, 560 gemas, pra rodar o gato da fortuna completo no mês que vem, mais uma vez, tá? Tá? Pessoal, é mais ou menos isso. Como é que foram as invocações de vocês aí? Vocês que não haviam pegado o Afrodite e pegaram essa semana agora? Deram sorte? Não deram sorte? Como é que tá montado o Afrodite de vocês? Colocaram muitos livros? Colocaram poucos livros? Tá sendo útil? Tá sendo forte? Quero saber o feedback de vocês aqui nos comentários, tá? Pessoal, tamo junto. Aquele abraço e fui! Aquele abraço e fui!